Arthur! O que? Cadê você? Eu estou... Tinha virado uma caveira aqui, sumiu na tela. Voltei! O que é isso? É meu teletransporte. Teletransporte? Isso! O que você estava... Você estava estranho? Como é que eu vou entrar na minha transformação? O que é isso? Está parecendo um frango assado, sem as penas. Calma, é que eu fui lá no fogo e eu acabei encostando o meu corpo. E acabou acontecendo um desastre. Coisa feia! Aqui pode se transformar? Não! Tem umas molas aqui, olha. Eu fui no fogo. Essa aqui é uma mola boa. Uhul! Estou rápido, estou rápido. E essa aqui? Ai, 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 enrosquei no... Enrosquei ali. Olha, tem armadura. Viu? Nós estamos aqui e não falou nada aqui. É! Galera, estamos no mapa do Bob Esponja Malvadão! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja Calça Quadrada! Tem a cola amarela e espirra água. Bob Esponja Calça Quadrada! E nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja Calça Quadrada! Bob Esponja Calça Quadrada! Bob Esponja Calça Quadrada! Bob Esponja Calça Quadrada! E eu... Eu coloquei para mim... Para lá, ativa o sininho. Ó! Ó a bagunça! Que isso, garotinho! Pê se eu acho um capacete agora bem fera! Nossa! Rei Arthur, ó! É! Olha como é que eu fiquei! Olha como é que eu... Fiquei muito fera! Muito malvado! Agora, cadê o Bob Esponja? Mamãe, deixa eu ver se eu acho um capacete verde aqui! Onde você tá? Ai! Quase que eu caí! Posso pegar um tapete voador? Posso pegar um tapete voador! Pega um logo! Você tá... Pega um capacete! Mas não tem um capacete legal para você? Ó o meu agora, ó! Nossa! Minha roupa ficou muito fera! Mas esse capacete brilha muito! Eu vou ficar com o meu azulzinho mesmo! Arthur! Que? Sabia que eu tenho um tapetinho da hora? Eu sabia! Ufa! Como é que voa com esse tapetinho? Ó! Ó! Hã? Hã? Cadê o Bob Esponja? Olha ele lá! Você vai humilhar ele? Ha! Eu sei voar! Eu consigo voar! Eu posso voar! Eu consigo voar! Ah! Ah! Bob! Bob Esponja! Ai! Ai! Tá tentando acertar um ali! Tô chegando nele! Tô chegando nele! Ah! Bob! Uh! Bob! Ah! Nossa! Por que você pegou o tapete? Eu fui no tapete e eu não consegui pegar? Eu vou correr! Nossa! Ele tá muito rápido! Ele é muito forte! Ai! Socorro! Socorro! Arthur! Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui! Eu quero pegar meu tapetão! Ai! Ah! Ele foi atrás de outro! Foi atrás de outro! Alô, Bob! Que eu vou voar pro céu! Vai voar pro céu? O que é isso aqui? É uma árvore? Agora que eu vi que é uma árvore! Acredita? Vou cair em cima da cabeça dele! Será que eu mato ele? Toma, Bob! Ah! Não! Mola! Pra ganhar na cabeça ou não chove? Vamos dar um pulo, ó! Não! Eu pulei na cabeça dele! Pulei também, uma safatada! Arthur! Esse que? Ele quer me pegar! Vou subir na cabeça dele, vou subir na cabeça dele! Opa! Mããe! Olha aqui! Olha aqui! Tira uma foto! Ele não era de nada! Onde eu bagunça tá? Tomei, tomei, tomei! Vazei, vazei! Ai! Peguei meu tapete! Não tem só peixe, não tem só peixe. Alô, Bob. Bagunceiro. Oi. Eu posso te mostrar um negócio? Desce aqui. Onde você está? Olha aqui, eu estou aqui na verdade. Estou indo aí, estou indo aí, peraí. Estou chegando, estou chegando. Onde você está? Aqui, aqui. Nossa, eu fiquei muito colorido. E atrás? Você que é esse muito doido aí? É. Isso. Mete bala, moleque. Mas você consegue me matar? Não, mas eu não posso matar o Bob. Então vamos lá ver. Olha, ele está nervoso, ele está nervoso. Carreguei. Esponja Bobão. Bobão. Uh, você não me pega. Toma, Bob. Bob Esponja, calça quadrada. Você não é de nada. Toma, Bob. Uh, nenê. Olha na cabecinha dele. Olha, Arthur. Olha aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. De novo, de novo. Calminho, calminho, Bob. Calminho. Não fica nervoso. Calma. Calma, Bob Esponja. Vazei. Corri, corri, corri. Ó, ó. E você está na cabeça dele também? Ó. Ih, esse Bob Esponja não é de nada. É. Olha lá. É que ele é muito fortão e não consegue com os bracinhos. É. Tá vencendo? Tá vencendo? Que? Eu tô de tapetão. Eu tô me mandando aqui que ele quer me pegar. Olha aqui. Tô tapetando. Não dá pra olhar não, ó. Ih, chega até a sair fumaça de onde ele anda. Tô aqui em cima da árvore. Vem aqui. Ele trombou com a cara na madeira lá. Vem aqui em cima da árvore. Tô chegando, parceiro. Eu tô aqui em cima. Uhul. Não sabe onde eu tô. Tá vencendo. Uhul. Olha onde eu tô montado. E se eu descer? Ah, já respondeu a minha pergunta. Se você descer, você não consegue descer na árvore. Você desce direto. É. Vou pegar uma outra. Ih, agora eu fiquei mais louco ainda, hein? Ó, ó. Bob's Burger. Cadê o Patrick? Tá vendo? Pra te salvar. Ô, Le Mané. Ô, Le Mané. Ai, tomei, tomei, tomei. Ai, 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 Arthur, Arthur. Arthur. Que eu. Virei. Salsicha. E morreu. Virei. Voltei a ser o Bagunça. Vou pegar aqui o fone de ouvido. Fazendo tudo o que eu acho. Peguei um fone de ouvido. E agora eu vou me transformar. Eu não sei, eu não sei. Eu tô muito louco, Bagunça. Vou pôr um chifrinho na minha cabeça. Bagunça. Fala, meu amigo. Eu tô bagunça, bagunça. Você tá bagunçando aí com o Bob, né? Olha aqui, ó. Hã? Olha aqui, ó. Um monte. Peguei. Peguei na parada. Tem dois tapetes voadores. Toma, Bob Esponja. Ai, 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 ai. Vazei. Voltei. Ah, o Bob está parado. Não usa de nadar. Cuidado, cuidado. Ele tá iluminado agora. Nossa. Bob Esponja. Chama o Larry Lagosta lá pra te ajudar, porque tá feio, hein, Bob. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não me derruba. Não, não. Não quero morrer de novo. Eu não quero morrer de novo. O tapete. Calma, eu vou ficar na cabecinha dele, ó. Eu tô aqui no chão. Fui. Agora eu vou pegar minha mola super da velocidade. Bob Bobo. Tá ganhando? Oi. Olha aqui. Onde você tá? Só tô dando aqui. Ele tá dando burduada ali em todo mundo, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui perto do Bob. Oi. Tô te vendo, tô te vendo. Olha meu amigo, olha pra mim. Olha como é que eu tô também. Tá louco? Tem um chifrinho e um foninho pra enfrentar o Bob. Olha lá, ele tá batendo. Ele tá batendo no menino. Eu tenho um chifre. Bob Esponja malvadão. Ele é malvadão. O nego. Nego. Olha eu aqui, Arthur. Ó, ó. Ai, eu vou me mandar daqui que ele vai me pegar. Uhul! Ele pula também. Ele pula. Ele é sem vergonha. Ai. O que mais que tem pra gente fazer nesse mapa? Além de ficar dando olé no coitadinho do Bob. Ai, ai, ai. Bateu, bateu, bateu. Bateu. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou virar um ninja. Ai, não. Ah, parou. Voltou. Passar em cima dele, ó. Vupi. Ele tá bravo, ele tá bravo. Ai. Ai, daqui. Ah, tô muito doido. Tô muito doido. Hum, ele catou um ali, ó. Peguei nada. Eu vou enfrentar o Bob. Ah, ele é muito fácil. Ele só é forte se você ficar perto dele. É. Você ficar longe, ele é um manézão. É. Consigo voar. Ele é muito chato, esse Bob. No meu tapetinho mágico. Eu vou pegar meu tapetinho. Cadê você? Vou pegar meu tapete. Onde? Aqui. Eu não tô te vendo. Tô em cima da árvore. Onde? Em cima da árvore. Tô no meio no chão. Eu preciso subir. Tô na casa da árvore, bagunça. Tô na casa da árvore? É. Peguei minha arma e meu tapetão. Ah, meu tapetão da hora. Ah, meu tapetão da hora. Tô falando. Vamos postar uma corrida? Fica aqui. Quer perder na corrida aqui, por bagunça? Calma aí. Fica aqui onde eu tô. Tô aqui. Onde você tá? Tô aqui. Tem que sair daqui até lá do outro lado. Eu tô parado. Eu também tô parado. Fazer só um... Nem começou ainda, sabia? Cheguei. Venci a corrida. Tô parado porque não começou ainda. Onde você tá? Parado aqui no meu lugar. Ah, mas por que você ficou parado aí? Porque não era pra começar agora. A esponja tá esperando a gente ali. Érica, eu vou... Quero que você comece. Não, safado. Eu vou vencer mesmo assim. Eu tô vencendo. Eu venci. Ah, chegou o Atrasildo. Eu vou voltar. Não? Então vai. Vai, 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 vai. E eu venci de novo. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Eu que venci. Cadê você? Você chegou agora. Larga a mão de ser mentiroso. Não, você chegou aqui agora. Ah, você tá me enganando. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Bob. Tadinho. Você não pega o bagunça. Eu tenho a mola da velocidade. Bob. Achei que eu saí fumaça do chão. Olé, manézão. Bob. Isso. Ele enfiou a cara na parede lá. Na madeira. Bob, você não pega ninguém. Olé. Olé, Bob Esponja, mané. Ai, ai. Me acertou aqui em cima. Olé. Calma, calma, Bob. Calma. Calma, você tá muito nervoso. Eu vou me mandar... Cadê ele, Bob? Ai, ai, ai. Olé. 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 Olé o tamanho do pulo que eu dei. Olé. Vou pular na cabecinha dele. Bob. Esse Bob Esponja não é tão malvado. Ele só é estressado. Ele é muito estressadinho. Eu tô metendo bala nas costas, tá vendo? Eu vou levar ele pra longe. Eu vou levar ele pra longe. Olhe uma, Bob. Ok? Eu tô levando ele embora pra longe. Tô atirando nele. Tô levando ele embora. Tô atirando nele pra costas. Vê. Fica vendo o que eu vou fazer. Ai, ai. Socorro. Socorro. Mami, eu tô batendo. Ai. O que esse Bob Esponja aprontou? Eu não sei. Ele se foi. Ele se foi. Ele caiu no buraco. Mas é noob. Ah, ele voltou ali. Ele é igual a gente. O que? Noob? Não. Não. Nós caem aqui e nós voltamos. Ah, é. Nós caem. A gente renasce, né? É. Galera, esse foi o vídeo do Bob Esponja Malvadão. É. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que eu tô me mandando, que ele tá bem pertinho de mim. Falou, galera. Valeu. Tchau. Tama aí, galera. Epa. Tama aí, galera, que eu vou mostrar o chavoso. Vai mostrar o chavoso. O que é o chavoso? Onde você tá? Tama aí, que eu tô chavoso. Ah, não. Eu não quero ver chavoso nenhum. Tô aqui. Eu não quero ver chavoso. Tô aqui no chão. Aonde? Aqui. Aqui na árvore. Ah, esse moleque, ele quer ser chavoso. Uma hora dessa. Olha aqui. O que? Olha aqui, aqui embaixo. O que é isso aí? Más. Vamos dar tchau, então. Tô com corona. Tá com corona? Uhum. Uma hora dessa, vai me pegar corona? Com o Bob Esponja querendo acertar a gente? É. Galera, tamo indo nessa. Fui! Fui!